E aí, quem tem que pagar a conta, hein? Principalmente no primeiro encontro, no começo, quem paga a conta? O homem é uma mulher ou se divide a conta? Essa é uma pergunta que, hoje em dia, dá muito pano para a manga, né? Porque, se você for falar com uma feminista, ela vai dizer que tem que rachar, cada um paga o seu. Só que, gente, eu não estou aqui para levantar a bandeira do feminismo nem do machismo. Aliás, eu não suporto rótulo de nada. Vocês não venham me chamar aqui de coaching, né? Porque agora o pessoal gosta de usar esse nome, né? É coaching. Coaching, a merda que inventaram para você gastar dinheiro para fazer um curso. Para quê, né? Então, eu costumo dizer que eu sou, assim, uma periquitóloga. Ou, para os íntimos, uma bucetóloga mesmo, tá? Ou uma pombagina encarnada, você escolhe, tá? Mas eu não estou aqui para levantar a bandeira de nada. Eu gosto muito de ir na prática da coisa, sabe? Na prática. Porque o que a gente quer mesmo é resolver a nossa vida. A gente não quer mudar o mundo, né? Então, gente, eu estava aqui pensando na minha época que eu namorava, que eu saía antes de me casar. E eu lembro que quando chegava, assim, nos primeiros encontros, chegava a conta, eu vou confessar para vocês, eu nem me mexia. Eu nem me avalava. A conta vinha? Eu não falava assim. Eu não pegava a bolsa no sentido de vou pagar. Não, eu simplesmente não me mexia, gente. A conta chegava, eu olhava para o outro lado, eu... Tipo, não é comigo. Por quê, gente? Porque é o seguinte. Um homem, quando está saindo com uma mulher, ele quer mostrar o melhor lado dele. Ele quer mostrar que ele é um bom provedor. Ele quer montar o pavão para aquela mulher. Sabe como é que é? É a dança do acasalamento. Então, o ato de pagar a conta é uma demonstração clara do valor que ele está dando pelo fato de estar saindo com aquela mulher. Então, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu aprendi há muito tempo atrás, que eu escutei de uma mulher, que ela namorou um dos homens mais ricos do mundo, tá? E ela falou uma coisa e é verdade. Ela disse o seguinte, que nenhum homem investe dinheiro numa mulher que ele não quer, que ele não valorize. Você mesmo. Quando você vai comprar alguma coisa, você vai dar o seu dinheiro numa coisa que você acha que não tem valor, que não vale a pena? Você não vai. Então, para um homem, gente, inconscientemente, quanto mais dinheiro ele dá naquilo, naquela mulher, mais, na verdade, ele está investindo naquela relação. Então, isso é uma coisa para a gente ficar esperta. Claro que tem suas exceções. Por quê? Porque tem homem, hoje em dia, que é criado pela própria mãe, dizendo, não dê o seu dinheiro para uma mulher, não pague a conta, tem que rachar onde já se viu. Tem muito disso hoje, né? Não que seja uma coisa, assim, errada. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. A gente está falando aqui do inconsciente masculino. É outra coisa. Eu preciso que vocês abram a cabeça e tirem um pouco essa coisa de certo e errado. Estamos falando de instinto, instinto básico masculino. E o instinto básico masculino é ser provedor. Eles têm essa necessidade de prover, de provar, inclusive, que ele tem condições de sustentar uma mulher, que ele tem condições de sustentar uma família, a prole dele. Então, é isso que você precisa ver. Com relação à exceção, eu tenho um amigo do meu marido, por exemplo, que ele é uma exceção. Por quê? Porque ele não paga a conta para ninguém. Só que ele está solteiro até hoje, ele nunca casou. E eu acho que, sinceramente, ele não tem pretensão nenhuma de casar com ninguém. O negócio dele é sair, ele sai. E ele gosta muito de comprar as coisas para aqueles grupões da vida, né? Então, ele vai sempre com o cuponzinho que ele compra, né? E, normalmente, ele racha isso com a pessoa. Uma vez que nós o encontramos em um restaurante aqui na minha cidade, em Santos, um restaurante argentino que tem aqui, que eu gosto muito, e nós o encontramos com ele, ele estava com uma menina. E aí, ele foi apresentar a menina, e o nome da menina era Maíra. E ele virou para a menina e falou assim, essa aqui é a Maíra. E a menina olhou para ele e falou assim, é Maíra. Aí, foi aquele climão. Ele estava completamente sem noção, né? Estou dando a cara, tinha acabado de conhecer, estava lá com um grupãozinho lá do restaurante, e falou, preciso levar alguém, porque é para dois, né? O jantar é para dois. Então, ele a levou. Mas, assim, gente, ele é uma exceção completamente... Não é que ele seja uma má pessoa, mau caráter, não é nada disso. Ele é totalmente sem noção mesmo, mas é uma pessoa sem noção, e eu acho realmente difícil ele conseguir arrumar alguém. Não é um cara feio, não é um cara que seja duro, sem dinheiro, não é. Ele é sem noção. Não sei se ele fumou muita maconha, não sei. Não sei, né? Fico me perguntando isso. Mas, então, tem as exceções. Agora, a grande maioria dos homens, quando eles querem, eles estão saindo com aquela mulher, é uma máxima. Porque, assim, o homem, ele jamais vai deixar a mulher da vida dele pagar a conta. Aquela mulher do sonho, sabe? Ele não vai deixar. Ele vai querer mostrar para ela que ele pode pagar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Tem homem também que tem muito dinheiro, eles pagam algumas vezes, e algumas vezes eles vão fazer a mulher pagar. Ou do tipo, não pagar inteira, mas vão falar assim, ah, paga metade. Para quê? Porque ele pode querer testar a mulher também para ver se a mulher está com ele. Porque gosta dele ou está com ele pelo dinheiro. Então, isso também a gente tem que observar bem para ver aonde é que esse homem se encaixa. Mas, a princípio, gente, começo de relacionamento, pô, se o cara não quer me pagar um picolé, se ele não quer me pagar um café, ele vai querer me pagar o quê? O que esse homem tem para me oferecer? Eu sei que pode parecer meio mesquinho até da minha parte eu falar uma coisa. Eu tenho certeza que eu serei bombardeada aqui no YouTube pelos homens, né? Que eles adoram entrar aqui para me bombardear. Mas, é uma coisa que a gente pensa. Então, meus queridos, se vocês querem agradar uma mulher, por favor, paguem a conta. Porque vocês podem ter certeza que vocês vão ganhar mil pontos. Vocês podem não valer nada. Mas, só pelo fato de ter saído e ter pago a conta, a gente já vai olhar para vocês com outros olhos e não sairemos falando mal de vocês. Tá bom? Um beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.